O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse! O melhor do time é que nem você é esse harmãt! Eftolo tem uma��를... Não siga da terra. A gente vai lá em direto. Olho do lança! Aumento! Aumento! É só o começo! Chuta Daíba! Olha o Chuta Daíba, o goleiro! Cadê Raimundo? Raimundo! Sai! Raimundo! Cadê o Cajú? Estou encostando, treino o pé hoje, rapaz! Estou encostando, treino o pé hoje, rapaz! Estou encostando! Vai mesmo! Vamos! Vai ali! Vai lá mas! Vai, 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 vai! Eu não trouxe não Já está com uma dúvida Eu não trouxe não 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 Vai mesmo Não corre muito não Pode deixar Pode deixar Pode deixar Eu não trouxe não 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 Isso, isso, isso Vai, vai, vai 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 dai Parabéns, ele defendeu com os olhos 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 Tornei, porque o Bahia expulso o primeiro e ele joga de segunda, tornei Ó, o Bahia, marcação, ó Vamos ver se chega aí, mano A barrigada Opa, opa, oxê Ó, o Bahia, o Bahia Ó, o Bahia, o Bahia Ó, o Bahia, o Bahia Obrigado. 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 Ei, 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 ei. Isso é do futebol, meu amigo. É futebol do contato. Vai jogar vôlei. Não adianta. Isso é normal isso aí. É normal do jogo reclamado também, pô. Mais quatro. Valeu, Juan. Tem que pegar as quebradas. É normal do jogo reclamado também, pô. É normal. E ainda mais num sol quente desse, hein? Só um quente desse, hein? Só um quente desse. Vem, vem, vem. Ajeita o corpo para chutar. Isso está tudo bem. Não, cara. Vamos rezar. Toma ali, pô. Vem aí. Vamos viajar dentro do gol, entra aí. O pô, vai jogar dentro do gol, entra aí. Vem, vai jogar. Vem, vai jogar. Olha o ladrão. Obrigado. 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 Obrigado.